Eu era o ministro nível estratégico, o senhor tem um nível tático lá embaixo e o senhor sabe disso porque o senhor comandou o ministério, o senador. Eu sei, ministro, mas eu vou dizer para o senhor que se eu soubesse que tivesse risco de invasão e depredação, eu tomaria iniciativas para me assegurar que o palácio tivesse desguarnecido. Foi tomado, foi tomado, senador. O palácio foi invadido. É, foi invadido por 5 mil manifestantes, antidemocráticos. Senador. O presidente Lula mentiu nessa entrevista, ele estava mal informado ou isso foi uma construção de um álibi ali dentro do governo federal para explicar a inoperância dos órgãos federais frente à invasão? Excelente pergunta, senador. Temos que perguntar ao presidente Lula. Obrigado, presidente. Senhor ministro, eu quero dizer aqui primeiro que eu tenho um grande respeito pelas forças armadas brasileiras, pela história delas no país. Mas o senhor está aqui na condição, pelos fatos que são objeto de investigação, como ministro do GSI, indicado pelo Lula. Vou lhe tratar dessa maneira, como ministro. Só para confirmar, embora nós já saibamos isso, o senhor foi nomeado pelo presidente Lula e o senhor era uma pessoa de confiança dele. O senhor pode afirmar isso? Sim. Nós ouvimos o senhor aqui, o senhor coloca a responsabilidade em cima da Polícia Militar do Distrito Federal, que certamente, pelo que nós já vimos, falhou de fato. Mas, se eu estiver errado, não é função do GSI e do Batalhão da Guarda Presidencial, do Regimento de Cavalaria, a proteção do Palácio do Planalto? No conceito da operação, se você olhar o plano escudo, são várias forças. Essa é uma, senador? Essa é a principal... A função principal do GSI não é proteger o presidente e o Palácio do Planalto? Isso está nas competências, senador. Nós ouvimos o senhor aqui, sobre suas comunicações com o Saulo. O senhor disse que, inclusive, confirma o que ele disse. Nós temos diversas mensagens aqui, do relatório que foi extraído do celular dele, e desde o dia 6 até o dia 8, tem mensagens muito categóricas. Por exemplo, no dia 6, às 20h e 22h. Destaca-se, convocação por parte de organizadores de caravanas para deslocamento de manifestantes, com acesso a armas e intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. No dia 7, 12h do 11h, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Desde o dia 6, final da tarde, e eu no dia 7 e no próprio dia 8, o senhor confirma que o senhor ministro recebeu diversas mensagens do diretor Saulo Cunha, afirmando expressamente o risco de invasões e depredações do Palácio do Planalto, Congresso, Supremo Tribunal Federal. Eu confirmo ter recebido as mensagens. Nós falamos aqui muito das falhas da PM, da segurança da PM, mas nós temos informações aqui de que o comando do Planalto tinha forças à sua disposição e o batalhão da guarda presidencial, e que, no entanto, eles só poderiam agir por demanda do GSI. É isso mesmo que funciona? Foi até uma afirmação do general Dutra de que o GSI precisaria provocar o batalhão da guarda presidencial para que ele pudesse atuar. Estaria no plano escudo. Isso foi uma resposta que o senhor recebeu do comando do Exército no ofício que o senhor mandou para lá. Corresponde, é verdade? Sempre quando o senhor aciona o plano escudo, o senhor pede uma das tropas a serem pedidas. Fora as outras, são por comando militar do Planalto. Aliás, se o senhor olhar, o plano escudo é assinado pelo general Penteado e pelo general Dutra. Precisava a provocação do GSI para que o efetivo do batalhão da guarda presidencial fosse acionado e se direcionasse ao Planalto? O efetivo da guarda do batalhão presidencial que pertence ao CMP, ele está sempre à disposição da Presidência da República. Então, dependia ou não da provocação do GSI? Eu peço uma resposta direta. Depois de acionado, quem pede a tropa é a Secretaria de Segurança Presidencial e na Secretaria de Segurança Presidencial, especificamente, a Coordenação Geral de Segurança de Instalações. No dia 6 de janeiro, tem uma comunicação que vem do GSI ao comando do Planalto informando que haveria a previsão mínima de manifestações e não apontando a necessidade de um efetivo adicional. O senhor confirma que houve essa comunicação por parte do GSI? Dá para o senhor repetir? Mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI ao Coronel Boeri, chefe do Centro de Operações do Comando do Planalto, 6 de janeiro, 14h59. A previsão mínima de manifestação considera que não tem necessidade de reforço. Houve essa, vamos dizer, comunicação no sentido de que não era necessário um reforço nesse dia 6? Não tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento. O senhor não era o ministro, chefe do GSI? Eu era o ministro nível estratégico. O senhor tem o nível tático lá embaixo e o senhor sabe disso porque o senhor comandou o Ministério, o senador. Eu sei, ministro, mas eu vou dizer para o senhor que se eu soubesse que tivesse risco de invasão e depredação, eu tomaria iniciativas para me assegurar que o palácio tivesse desguarnecido. Foi tomado, foi tomado, senador. O palácio foi invadido. É, foi invadido por 5 mil manifestantes. Antidemocráticos. Senador. Consta a informação que apenas às 11h57 do dia 8 de janeiro foi solicitado um pelotão. Quando havia uma companhia à disposição foi solicitado um pelotão do Batalhão da Guarda Presidencial pelo GSI. Cerca de 30 soldados então foram encaminhados. Por que não foram solicitados mais efetivo? Se o senhor olhar o planejamento do Coronel Vandenir, que era o diretor do Departamento de Segurança, lá está a solicitação de uma companhia. Um pelotão pronto com 38 homens, mais dois pelotões à disposição lá no Planalto. Isso aí está na explanação e na oitiva do chefe do Departamento de Segurança da Presidência da República. Houve a solicitação de apenas um pelotão. Se o senhor olhar lá, senador, é um pelotão pronto. Uma companhia de... Um pelotão pronto. Cerca de 30 homens. Cerca de 35 homens. Cerca de 30 homens foram solicitados. Eu tenho aqui a mensagem que foi prestada pelo Coronel Dutra. 8 de janeiro às 11h54. Não foi o Coronel Dutra. O Coronel Garcia pede. Haja vista o aumento de manifestantes. Eu vou pedir aqui para a gente fazer o seguinte. O senador Moro faz a pergunta e o senhor responde. Para não ficar essa condição que a gente está vivendo. A mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, ao Coronel Boeri, chefe do Centro de Operações, 8 de janeiro às 11h54. Boa tarde, senhores. Haja vista o aumento de manifestantes. Solicito apoio de um pelotão de choque. Desde já. Estou com uma força em reação de 15 agentes. Por que não foram solicitados mais efetivos nesse momento? Para ir ao Planalto? Tem uma coordenadoria que o coordenador geral cuida disso. Eu não tenho conhecimento dessa mensagem, senhor senador. O senhor mencionou que o senhor ligou para o general Dutra quando o senhor chegou no Planalto. A informação que o general Dutra prestou é que ele tomou a iniciativa por volta das 14h, 30h, 15h. Ele tomou a iniciativa de provocar o GSI para que o mesmo solicitasse mais reforço. Conta na informação que ele prestou, inclusive, depoimento que ele prestou na CPI do Distrito Federal e, inclusive, em ofício. Ao receber informações de que a situação recrducia no Planalto, o comando militar do Planalto provocou o GSI para que o mesmo solicitasse mais reforço. O que foi feito e atendido aí sim com o envio de uma companhia do BGP e depois de outra. Não foi o general Dutra que tomou a iniciativa de provocar o GSI para que fosse provocado? Eu liguei duas vezes para o general Dutra. Às 14h, por volta de 14h, 40h. Ele não teria ligado antes e tomado essa iniciativa antes da sua ligação? Não me lembro, senador. O general Dutra afirma expressamente no depoimento do GDI do que ele prestou na CPI do Distrito Federal. Eu liguei para o meu coronel do centro de operações e disse assim manda a tropa de prontidão que nós temos no CMIU lá. Porque nós tínhamos duas subunidades, dois grupos de 120 homens. Manda para o Plácio Planalto. E o coronel respondeu o general não pode porque não tem pedido. Eu disse manda que eu vou prudenciar. Aí mandamos as duas, as subunidades. Não foi o general Dutra que tomou a iniciativa e não o senhor? A sua iniciativa não foi posterior à do general Dutra? Exatamente por essa decisão do general Dutra de mandar duas companhias que foi um pedido meu. Uma indagação ao ministro. O ministro recebeu não vou nem entrar na questão da mudança depois do relatório da CK porque vai ficar para outros perguntares. Mas o ministro recebeu comunicações expressas de que haveria risco de invasão e depredação. E o ministro não tomou as providências ali para se assegurar que tivesse, por exemplo, a presença de todo o batalhão da guarda presencial no dia 8 antes das invasões. O ministro tenta transferir a responsabilidade para os seus subordinados. Mas a responsabilidade, ministro, é do chefe. Acabou o tempo, presidente. Uma última pergunta, já que eu fui interrompido. Eu fui interrompido. Ah, eu não posso dizer que acabou o tempo. Não vou permitir que ele faça a última pergunta e vamos encerrar. No dia 18 de janeiro, o presidente Lula deu uma entrevista afirmando que teria havido um apagão de inteligência. Hoje está muito claro que não houve esse apagão. O senhor ministro mesmo recebeu alertas expressos do diretor da BIN Saulo Cunha do risco de invasão e depredação. Foram feitos comunicados a diversos órgãos a respeito desse risco de invasão e depredação. O presidente Lula mentiu nessa entrevista, ele estava mal informado ou isso foi uma construção de um álibi ali dentro do governo federal para explicar a inoperância dos órgãos federais frente à invasão. Excelente pergunta, senador. Temos que perguntar ao presidente Lula. Obrigado.